Eu falei, vou ficar só ouvindo, mas eu queria só fazer uma provocação em cima do que foi discutido aqui, principalmente quando o Arthur trouxe o tema de, ah, tem que vir uma estratégia corporativa. Primeiro assim, gente, tecnologia, você vê que tudo é viável. Então, assim, pensou no negócio, tecnologia vai te entregar. Mas um tema de prioridade corporativa do presidente, quem está nessa mesa aqui, a gente evoluiu muito, né, de atendimento a centro de custo e hoje em dia é uma área estratégica nas companhias. Mas ainda vejo, ainda vejo a gente muito olhando para o nosso pedaço. Quando eu olho para o nosso pedaço é, ainda vejo muita gente feliz porque tem um indicador de mercado que vira OKR que eu quero ter uma nota 9 naquele indicador. Minha meta era não estar naquela pesquisa. Minha meta era o cliente não ir lá reclamar. Então, as pessoas acham super legal que vir, tirou nota. Não, não era para eu estar lá. Então, a área, ah, eu quero que o presidente tenha uma relevância. Vou ligar para a reunião, ó, quando cai na minha operação, a experiência, o cliente fica incrível. Não, esse cara não tinha que nem ter entrado em contato. Como é que a minha área vai ajudar a desenvolver o produto para que esse cliente venha do mundo de telecom? Se você for pegar a NPS, desculpa, era muito legal, era diretor de atendimento, mas minha área representava 1, 2% da NPS. O cliente queria o serviço dele funcionando e não queria ter problema na conta. Se fosse isso, a NPS ia ficar lá em cima. Então, a gente, como área de cliente, que recebe milhões de experiência, contato, que eu vou no PISA, como é que eu levo isso para a companhia, que nas minhas pautas executivas, seja eu melhorar o meu produto, eu melhorar o meu serviço para alinhar a expectativa deles? Eu entrar em outra área e eu tenho que priorizar, gente. Recurso é limitado, óbvio, mas eu vou limitar fazer com que o atendimento seja uma nota 9 ou eu vou priorizar uma squad para melhorar o produto com a voz do cliente para aquele cliente que ele fique feliz e nunca mais volte. Então, a gente tem um papel fundamental para que depois o presidente da companhia fale assim, essa pauta tem que estar aqui o tempo todo. Porque o que eu já vi de companhia que é centrada no cliente, cria uma vice-presidência de cliente, a mesma empresa, e agora a área de cliente é dentro de uma gerência de alguma coisa, porque ele não está vendo valor. Na hora que você mostra o valor que está mudando a estratégia da companhia, eu tenho certeza que o presidente não é a decisão de trocar, o presidente muda a cabeça. Ninguém vai deixar a pauta de cliente dessa área sair de lá. Mas cabe um pouquinho da gente falar o seguinte, nossa meta, brincava antigamente, era acabar com a nossa área, né? Nossa meta era acabar com a nossa área. Então, inclusive, os nossos direcionadores, volto aí na provocação, que é, não quero sair com a minha nota seja de 7 para 9. Minha meta é que eu não tenha, meu cliente não tenha, meu nome nem apareça naquele local. Será que a gente está fazendo isso hoje em dia? E aí, ah, eu não quero sair com a minha nota. Obrigado.